Sejam desmaiados, nós estamos aqui uma prendazinha que eu recebi para a Cádia. Como vocês sabem, muitos vocês sabem, eu já tenho a Cádia há muitos anos e já tenho uns coilovers montados nela há muitos anos. Penso que a vida deles, ou seja, já não são as melhores e então encomendei uns coilovers para a Cádia, de salientar que eu normalmente compro sempre coilovers para o Golfoam e aproveito só a parte da frente. Isto foi uma oferta, vou deixar no link das inscrições a loja, de salientar, eu ainda não vi, vou abrir com vocês para ver a qualidade pelo menos esteticamente e a qualidade do material a olho, ver se vale a pena ou não, só depois com o usar dos coilovers, aí darei a minha opinião final sobre eles. Mas de salientar que eles, ei lá, de salientar que eles são muito rápidos, têm muito material, eu não conhecia este site, passem lá malta, têm lá muito material de performance, desde bielas, turbos, coilovers e a muito bom preço, sinceramente a muito bom preço, além de ser um preço muito bom, se foram extremamente rápidos, se não estou em erro, eles enviaram-me isto terça-feira, hoje é sexta, acabei de chegar, vou abrir, vou editar e vou lançar o vídeo ainda hoje, portanto é tudo zau zau zau, eles enviaram-me isto, estou na terça-feira, eu escolhi os coilovers, como eu vos disse, foram rápidos, só espero que isto seja de qualidade. Muito bom, um cartãozinho deles, da empresa, está a focar aqui, ops, está a correr, material bem acondicionado, vou vos mostrar, isto não tem nada que saber. vou abrir aqui um ou dois, para vocês também verem a qualidade disto, a nível de qualidade de construção, está muito lá, gostei bastante, agora como vos disse, esta é da frente, agora como vos disse é montar e depois dar, bem isto é o traseiro, este é o traseiro, também de pouco ao fundo, que eu não vou utilizar, porque a minha Caddy não gasta isto, entendem, mas olha, a qualidade disto, está muito top, muito top mesmo. Malta, é só isto, para mostrar mais uma opção para vocês, a terem em conta, como vos disse, isto, aspecto visual, tem muito bom aspecto, qualidade também, agora falta, eu montar isto na Caddy, e depois testar isto como deve ser, como eu vos disse, é o princípio de se alentar, porque eles foram muito rápidos, na entrega, e os preços são bastante agradáveis. Certo malta, passem lá no link, vai ser o primeiro link na descrição, passem lá, para ver o material que eles têm, que eu acho que vale a pena. preço de qualidade, está lá, e rapidez também. Certo malta? Um abraço, fiquem bem, e logo na boa vista. Tchau, tchau.